Breno, bora voltar pro teatro! Quero ver você atuando fora do estúdio. É ruim, hein? Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. A dublagem toma muito tempo na gente, absorve demais. E principalmente quando se está dirigindo há muito tempo pra uma casa, pra uma empresa. Ela absorve demais o tempo. E o teatro exige uma dedicação, né? De ensaio, de tempo, de preparação. Que não tem como, não tem como. Ou uma coisa ou outra. Nesse ponto da vida não dá pra fazer as duas, tá?